O que a Dauziza aprontou comigo Esta é a Dauziza, a mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Esta é a Dauziza, a mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Hoje eu vivo aqui tranquilo Tenho carro, tenho tudo e até mulher E ela vive só safrenda Perra bolando nas portas dos cabarets Esta é a Dauziza, a mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Esta é a Dauziza, a mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão O que a Dauziza fez, pensa que eu vou perdoar Mas ela não é a lei de ano que eu tive que aceitar O que a Dauziza fez, pensa que eu vou perdoar Mas ela não é a lei de ano que eu tive que aceitar O que a Dauziza fez, pensa que eu vou perdoar O que a Dauziza fez, pensa que eu vou perdoar